Mas louvá-los, Senhor, Senhor e Jesus, Senhor Porque nós servimos no Deus do Filho No Deus do Ciel, no Deus do Salvador primeiro Aleluia E nós vamos sempre andar Nos sacrifícios de Jesus Obrigado, Senhor Porque você, meu amor Nasceu para adorar o Senhor Qual que é o pronóstolo que eu falo? Você nasceu para adorar o Senhor Mais Deus do Ciel Mais Deus do Amor Se não for pra te adorar Para que eu nasci Se não for pra te servir Porque eu estou aqui Se não for pra te adorar Se não for pra te adorar Se não for pra te adorar Para que eu nasci Se não for pra te servir Eu estou aqui Se não for pra te adorar 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 Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aleluia!